Não assista esse anime, principalmente se você for criança. Se você for criança, saia desse vídeo, porque esse anime tem cenas impróprias para mim. Beleza, agora que as crianças já foram embora, o nome do anime é Queijo, só que já começa errado porque não tem queijo nenhum. É um anime muito interessante sobre um esporte novo. Nesse esporte, duas garotas ficam em cima de uma plataforma na água e elas têm que tentar derrubar a outra. Como é que elas vão fazer isso? Ah, empurrando, empurrando com o quê? Com o quê? Com a poupança. Ou com a poupança ou com a parte da frente. Aí fica uma batendo na outra tentando derrubar. O mais doido é que ela ainda assolta uns poderes feitos super 11. Aí saem uns dragões, os bichos das poupanças dela. Aí fica uma batendo. Rapaz, é um negócio meio interessante. Imagina isso nas Olimpíadas, hein? Mas se você for de menor, não assista.